Agora eu quero falar dessa noite de terror, noite de terror para os moradores ali da região do Parque da Maternidade e como a gente recebe aqui na televisão reclamação das pessoas que moram ali, que aquela área virou terra de ninguém. É som ligado, é gente dando um tapa no cigarrinho do capeta, é, está desse jeito. Só que desta feita uma casa foi alvo de disparos de arma de fogo nesta madrugada. Assustados e cansados de reclamar da bagunça que virou local, muitos moradores já colocaram suas casas à venda. Está o Mundo Cão lá, está virando o Mundo Cão, a região ali do Parque da Maternidade. Repórter Roselima. Olha, não é de hoje que moradores das proximidades aqui do canal reclamam do som alto, do vandalismo, dos cavalos de pau, enfim, de tudo que é praticado por jovens aqui nessa região. Mas, na madrugada, nessa madrugada, aconteceu, é, eu vou caracterizar como uma tentativa de homicídio, sim, já que foram efetuados vários disparos, cuidado aí, tá, põe que o carro tá passando, já que foram efetuados vários disparos contra o portão de uma residência. Inclusive, um dos tiros chegou a ultrapassar a janela e se tivesse atingido uma pessoa, poderia sim ter levado a óbito. Mas, antes de a gente mostrar a situação dessa casa, eu quero mostrar aqui, ó, são as marcas de pneu queimado, são exatamente as marcas de pneu que os jovens praticaram durante a noite. Eles ficam aqui, isso aqui é uma subida, a rua João Donato, o canal tá bem ali próximo, olha. E é exatamente onde vários grupinhos ficam, alguns tomando tereré, como chamam, outros tomando cerveja, ficam com o som alto ligado. Até a madrugada, o que é proibido, igrejas estão sendo fechadas porque não podem ficar com o som depois das 10, contudo, em plena via pública, a população é atormentada. Então, atenção aí também o C6, que tem que fazer essa fiscalização. Por outro lado, os moradores aqui dessa rua ontem sofreram com o vandalismo dos jovens, porque além do tormento, de ficar aqui dando cavalo de pau e fazendo aqui várias ameaças contra os moradores, uma casa em especial, que a gente não vai identificar exatamente qual casa aqui é, muito menos os moradores, mas ela foi alvejada aqui, olha, com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, que ultrapassaram esse portão aqui, que é um portão grosso, ultrapassaram aqui, ó, esse aqui foi realizado, foi efetuado ontem à noite. As cápsulas não foram encontradas pelos moradores que até procuraram. A gente vai entrar aqui pra eu mostrar, dá licença aqui o pessoal, aqui, Itapuã, o primeiro aqui, cuidado com o teu pé aqui, ó, o primeiro projétil aqui no chão, exatamente do jeito que estava, do jeito que os moradores viram como ficou, não mexeram, já registrar aqui tem um que o Itapuã tá mostrando, um pouco aqui na frente tem outro que o Itapuã também tá mostrando pra você que tá em casa, e aqui na parede tem uma marca aqui, uma marca de tiro aqui, aqui, ó, próximo, outra marca de tiro, e essa daqui foi o que eu me referi, que ela transfixou aqui o metal, o ferro da janela, perdão, e se porventura tivesse uma pessoa em pé do outro lado, a gente não sabe como ficou, também não vou pedir pra entrar, até mesmo pra não expor muito o pessoal que já mora aqui. O fato é que se tornou realmente um caso de polícia. Eu vou conversar com um dos moradores aqui, mas é claro, sem identificar os moradores aqui, porque o pessoal da casa nem quer falar. O pessoal que mora aqui nessa casa nem quer falar porque tem medo de retaliações, mas os vizinhos que moram aqui na Redondeza, tá todo mundo agora querendo vender casa, porque ninguém quer morar aqui mais. É, já tá um caso já sério, já tem há muito tempo que já tá assim já, e muita gente aí querendo fazer confusão, já, já não tão, os moradores não tão mais aguentando, tem senhoras aqui muito doentes, idosas já, e a partir de uma hora da manhã, duas horas da manhã começa, e não é só sexta e sábado, é segunda, terça-feira, quarta-feira, já cansamos de ligar pro 190, vem a viatura, mais a viatura vira as costas e infelizmente aumenta o som de novo, entendeu? Então já tá assim, já há muitos, muitos anos, já estamos tentando lutar, já estamos desistindo. Daí acontece que na casa do vizinho aí agora, né, vocês estão vendo aí que teve simplesmente aí esse tiroteio. Com imagens de Itapuã, Costa Rosilima, para o Gazeta Alerta. Agora meio-dia, 28 minutos, o que é que eu vou dizer lá em casa, né? Pode recuperar as imagens. Olha só, meteram bala no portão de uma casa, as balas transfixaram o portão, vararam o portão, quatro tiros, atingiram a parede da área da casa, atingiram uma janela. Isso me parece muito ali na região do bairro Abraão Alabe, não é não? Me parece muito por ali, essa área. Área central da cidade? É a área central da cidade, aí, projétil. Me parece um projétil de grosso calibre. Área central, os moradores querendo vender a casa. Agora é aquela história, pode voltar pra cá. Uns bairros não mais violentos, outros menos violentos. Tá de um jeito, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Não é verdade? Com tanta violência, uma violência incontrolável, ninguém consegue mais ter paz, onda de furtos, de assalto, enfim. Tudo acontecendo. Tudo acontecendo e, como diz a música do poeta, isso tudo acontecendo e muita gente na praça dando milho aos pombos. Não tá brincadeira, minha gente. Acontece quando a gente fala de violência? Não, isso é conversa fiada. Porque você acha que a violência só acontece com os outros. Que a violência nunca chega em você. Ou nunca chega numa pessoa próxima a você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti